Junto Agora, agora, agora Bate nele, quebrei ele Quebra tudo agora Ele passou Não, não Esse jogo tá tirando O Dobby tá muito bom Toma, é ele Na hora que eu fui quebrar o bloco aparece o Dobby Vou fazer a burla ali Dobby burla Ah, para Dobby, eu fui quebrar o negócio e me deu o bloco Mano, mentira Fiz burlas Olé Ai, ai, cabrito Ele vai e quebra Ele tá sem soco, esqueceu Ué, é amigo agora? Tá fazendo escadinha O morto não fala Foi bom